e ver como é que ficou show de bola aí ó aqui não ficou até bom não ficou ruim não ficou bonzinho e tozinho ficou bonzinho ó carralinho castanha é bonito hein fala a verdade lindo demais esse carralinho só zonando a clínica do carro do homem aqui pior se vamos ficar bravo com nós e não deixar nós gravar vídeo nele mais hein agora não tem mais jeito vamos deixar suavão aí com a orelha cabeluda aí né não vamos toçar a orelha não Oi e aí minha vaquerama tudo bem com vocês comigo tudo na paz graças a Deus para quem não me conhece aí né eu sou Rob são seja todos bem-vindos na família dia a dia do vaqueiro seja todos bem-vindos aí vaquerão vamos iniciar aqui mais um vídeo aqui para vocês a crama iniciando mais um vídeo aqui no vídeo de hoje a gente vai estar tosando cavalinho castanha aí né cavalinho tá bastante cabeludo aí ó bastante cabeludo vou ver se eu toso essa orelha dele hoje ou não geralmente eu toso só a crina né para não ficar muito ruim de 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 tá trabalhando aqui o cabresto eu vou tá tirando um pouquinho aqui mais ou menos aqui assim ó daqui para cá a gente tira deixando o tupete deixando limpo aqui só o lugarzinho do cabresto orelha tá bastante cabeludo aí e se fica no vídeo até o final vai que não fica no vídeo até o final que no decorrer do vídeo a opção vai tá mandando salve para a vaquerama beleza da vaquerama que pediu aquele salve maroto e pro opção vou tá mandando um salve especial para todos vocês aqui ó o cavalinho sacana cavalinho brigador que não arriscar aqui ó esse aqui é dente ó o cavalo meteu o dente nele aqui ó a cara de sacana aí ó brigador que só viu brigador que só ele é inteira ainda mas meu pai tá programando ainda é castrar ele aí no dia que for castrar ele vou tá gravando para vocês aí eu vou tá fazendo um vídeo de tiver castando o cavalinho castanho aqui nem que eu não mostro tudo né nem que eu não mostro aquela parte mais crítica mas vou tá mostrando um pouquinho aí né que eu puder tá mostrando eu vou tá mostrando no dia da gente castrar ele beleza então vamos deixar de enrolação fica no vídeo aí se inscreva em nosso canal deixa o like para nós e compartilha para seus amigos fazendo isso aí já ajuda de mais uma opção beleza e no final do vídeo então no decorrer do vídeo né que eu tiver tosando ele eu vou tá deixando um salve para lá tirar beleza embora para o vídeo e aí e aí é E aí é o seu torero muito grande não é o grande mais que eu fui e pequeno demais não mostra o Tchau, tchau, tchau. 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 O pior é isso, deixa começar a tosar e não deixa terminar. Tchau. 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 A crina é rápida, agora a orelha demora demais Na retolkín Pronto, Vaquirama Nojento Ele não é tão nojento Que ele não Ele não empina Não, fica desenqueta Fica abaixando a cabeça, estregando Empirraçando Tem que tirar um dia Pra cuidar da tropa, né Vaquirama Tirar um dia pra Tosar a crina da tropa Eu costumo fazer isso aqui, ó Vaquirama O tupete crescer, você dá uma paradinha na ponta Porque o cabelo é assim, né Quando você corta Ele cresce Você dá uma paradinha Pra crescer Olha aí, ó Vaquirama Não ficou muito, muito, muito 100% Por conta que a tesoura É uma tesoura grande E eu também não quero ficar demorando Aqui, demorando, demorando Tentando raspar, olha aí, ó Raspei só por alto Mesmo não Mas se você dedicar mesmo aqui E querer fazer bem feitinho Faz Só que demora demais, né Ele tava com o bico aqui também Não quis Ficar prolongando muito aí, ó Deixa eu virar aqui Pra vocês verem como ficou Essas marquinhas aqui, Vaquirama É onde que tinha os carrapatos aí, ó Cortei eles Vou ver se tem um remédio aqui Pra gente passar Se não tiver também Agora com a orelha limpa Eles Não vai ter mais vida aí, né Por isso que é muito importante Você tosar o animal Agora tem muita Tem muita gente Que já não tosa Mais a orelha do cavalo E diz que o espelho aqui Protege a orelha, ó Então é o seguinte, minha Vaquirama Eu vou querer que vocês Comentem aí nos comentários O que que vocês Costumam fazer isso Vocês Costumam fazer A orelha do cavalo De vocês Vocês costumam tosar ou não Deixa nos comentários aí Pra mim ver Como que a Vaquirama faz Beleza? Vem Mostrar no sol Aqui pra vocês Ver como é que ficou Show de bola aí a Vaquirama Ficou até bom Não ficou ruim não Ficou bonzinho Tôzinho aí Ficou bonzinho Ficou bonzinho Tôzinho aí O carralho em castanha É bonito, hein Fala a verdade Lindo demais Esse carralho Peste num bichinho Charmoso É o seguinte O Vaquirama Meu pai tem um ciúme Danado aqui, ó Na Na crina Na crina do carral Lazão Tem um ciúme danado Nunca deixou fazer não, ó Nunca fez orelha E nunca fez Nunca fez orelha E nunca fez A crina não, hein Sabe o que que eu tô pensando? Tô pensando pra usar A crina dele Será que ele vai ficar com raiva? Deixa eu ver se ele tá por ali Acho que ele tá por ali Vocês que acham, hein Vaquirama Deixa nos comentários Eu tozo ou não Tozo ou não A crina do carralho do Roma Aqui Pessoal Vamos ficar bravo com nós E não deixar nós gravar vídeo Neles mais, hein Aí o Robson tá Tá dentro d'água, viu Aqui também é bonitinho, né Vaquirama Carralho pequeno Mas é bem feitinho também Arrumadinho todo Gosto demais desse carralho, viu Eu tô doido pra tirar a crina dele aqui Só que eu vou tirar pequenininho Mas é coisa que ele sempre fala Não tosa a crina do meu cavalo, não Não tosa a crina do meu cavalo, não Não sei se o que acha E vai querer Tosa ou não tosa A orelha eu não vou tozar, não Mas tô pensando em tirar aqui a crina desse carralho É nojento demais Mais maior que você vai botar uma cabraçada aqui E vira uma mistureira desse gramado Acho que eu vou tirar Vou tirar um pouquinho Vou tirar um pouquinho E Agora não tem mais jeito Eita pega Agora não tem mais jeito não, hein Já foi Esse aqui já levanta a cabeça Baixa a cabeça aí, rapaz Só dá pra vocês verem Olha só o sol aqui Pra queiramos ver melhor aí Cara, como você vai fazer A essa é a uma espécie de vermelho A essa é a uma espécie de vermelho E a uma espécie de vermelho Agora sim né Agora fica bom pra colocar uma cabeçada Só mesmo pra ter a divisão aqui ó Da onde é clima e da onde é topete Pra colocar a cabeçada fica bacana demais Luxo demais Como já não gosta que tose o cavalo dele Já tosei a crina Não vou mexer com a orelha não né O homem já não gosta que tose a orelha O homem já não gosta que tose a crina Nem a orelha E a gente já tosou a crina Então vamos deixar Vamos deixar suavão aí Com a orelha cabeluda aí né Não vamos tose a orelha não Outro dia a gente tosa Outro dia a gente tose ele Deixa ele tosadinho Vai ficar bonitinho né Carralinho bonito aí também Carralinho bonito O Carralinho tá mago Mas tá com o pelo liso Tá com o pelo brilhando aí ó Tá bonitinho a tropa Beleza vaquerama Agora eu vou tá olhando ali Os nomes da vaquerama aqui Que pediu salve né Pra não tá mandando salve pra vaquerama Já que nós voltei viu vaquerama Já que nós voltei E aí minha vaquerama De volta com o vídeo aqui Minha vaquerama A tropa tá tosada aí ó A tropa tá tosada Tá o castanho ali O lavãozinho aqui Tá mandando salve pra vaquerama Que pediu salve pro Robson aí né Salve aí pro Guilherme Oliveira Guilherme Oliveira Ele é da cidade de Catarina Ceará Tamo junto aí O Guilherme Oliveira Salve aí pro Pietro Ian Irmãozinho sempre colando Junto aí com o Robson Tamo junto Salve aí pro Jadson Gomes Tamo junto aí O Jadson Gomes É nóis irmão Salve aí pro Alessandro Rodrigues Oficial Tamo junto irmão É nóis irmão É nóis sempre aí Salve aí pro Luiz Felipe Luiz Felipe Ele pede um salve aí Ele é da cidade de Arraias Arraias Tocantins Luiz Felipe Aquele aí também que sempre comenta nos nossos vídeos aí Salve aí pro Salve aí pro Pedro Anderson Da cidade de Cedro Ceará Tamo junto aí Salve muito O CSA E pra toda a vaquerama do estado Do Ceará Tamo junto irmão Tamo junto Salve aí pro Marlon Filho Da cidade de Sobrado Paraíba Tamo junto irmão Salve pro Tiago Henrique Tiago Henrique aí Ele é da cidade Itapororoca Paraíba Tamo junto aí A vaquerama da Paraíba aí Sempre marcando presença Tamo junto Salve aí pro Vinícius de Sá Vinícius de Sá Do estado do Maranhão Tamo junto aí Do vaqueros Vinícius Salve pro Gustavo Ele é do estado Do Cejip Tamo junto aí Gustavo Muito obrigado Pela parceria Sempre aí Irmão Salve aí pro Lucas Porcino Lucas Porcino O Luquinhas Do Gado Da Bahia Tamo junto aí O Luquinha Do Gado Salve pro Alexandre Vaqueiro Ele é do estado Do Piauí Tamo junto Da cidade de Sebastião Tamo junto Salve aí pro Ciber Tigre Ele pede um alô aí Pra João Pedro De Sertânia Não deixou o estado aqui Mas é o Ciber Tigre Pede um salve aí Pro João Pedro De 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 Sertânia Esse vai sendo o salve de hoje aí Minha vaqueira Esse vai sendo o vídeo de hoje aí Tôs e a tropa aí Um vídeozinho muito top aí Peço a vocês aí Que Se não for inscrito Se inscreve no canal aí Compartilha pra seus amigos Dá essa moral pro Robson aí O Robson é muito grato A vocês aí Gratidão sempre Beleza minha vaqueira Valeu Falou E fui Tô ficando por aqui Cês vão ficando por aí Assistindo o vídeo aí Do Robson Valeu Até mais Vaqueira Tchau